Olá pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus pessoal seja bem-vindo o canal do Zé de Som hoje eu estou no município de Tomazina estou numa corredeira que chama Salto do Calvalcante então eu queria mostrar para vocês compartilhar com vocês esse vídeo maravilhoso tá bom pessoal acompanha aí pessoal né já desde já já tá lembrando vocês a se inscrever no canal deixar aquele joinha compartilhar o vídeo sei lá pessoal e se inscrever aí a assinar lá o Sininho né tá tá ajudando o canal a crescer porque é só vocês mesmo para ajudar o canal tá bom pessoal acompanha aí aí eu quero mostrar para vocês o local turismo de turismo né local bem gostoso aconchegante bom para vocês também passar um final de tarde ou um final de semana aqui no município Tomazina que é na corredeira Salto do Calvalcante se eu não me engano aí eu quero mostrar para vocês e compartilhar esse vídeo você vê como que é gostoso então eu vim passear em Tomazina e fazer esse passeio e resolvi chegar até a corredeira para mostrar para vocês beleza pessoal acompanha aí já estamos chegando na beirada do rio da corredeira e um pessoal de caiaque e já andando de canoa vou mostrar para vocês fica atento e aí é bastante gente em pessoal é que legal não dá para descer lá embaixo pessoal por causa da fizeram um trabalho aqui e aí é que tá muito descer lá eu vou ficar atolado no barro eu vim só qualquer dia desse eu vou vir para mostrar com bastante tempo para vocês que legal a corredeira então pessoal essa corredeira tá o nome do rio aqui é o rio da cinza é um rio que corta o município inteiro de Tomazina e da uma camazinha beleza pessoal alguém já morou por aqui alguém já visitou aqui comenta no vídeo aí pessoal aí não dá para me descer lá embaixo tá muito muito barro eu tinha que ter vindo descalço aí eu vou ver o que eu posso mostrar para vocês beleza pessoal vou tentar descer para mostrar mais perto a água para vocês e tem que fazer esse vídeo rápido porque tá armando um temporal de chuva e não pode ficar muito na beira d'água com esse temporal de chuva né é quente o rio enche aí é perigoso eu vou tentar mostrar o máximo para vocês aqui da corredeira tem uma trilha aqui vamos ver aonde ela vai dar vou virar a câmera para vocês verem é aqui não dá para descer também tem um corvo ali um ribeirãozinho não dá para passar deixa eu voltar e acompanha aí pessoal espero que vocês gostam do vão gostar do vídeo com certeza vocês vão gostar principalmente pessoas que gostam de de aventura né vocês viram que eu já mostrei ali tem bastante gente é descendo a cachoeira com no caiaque né vamos ver se dá para me descer fazer para mim para levantar o grama também na beira legal E aí e aí Olha o pessoal tomando banho Olha o barulho da cachoeira Esse escorredor na água que quiseram Acho que era para o pessoal descer do caiaque Beleza pessoal? Deixa eu virar a câmera aqui mais uma vez para vocês verem Olha aqui dá para ver o fundo da igreja também A igreja católica Está vendo o morro ali Vocês que já moraram por aqui Para o lado de Tomazina Comente aí pessoal O que vocês acharam do vídeo Pessoal não se esqueça de inscrever no canal No canal Zé de Som Compartilhar o vídeo Deixar aquele joinha Comentar Pessoal escreva mesmo Aperta aquele sininho lá Não vai custar nada para vocês Beleza pessoal? O pessoal está assistindo Está vendo o vídeo Mas não está se inscrevendo no canal E aí é só vocês mesmo Que ajudar o canal a crescer Você vê a gente faz um esforço danado Para mostrar o melhor Tentar mostrar o melhor para vocês E aí passa até por ferrengue Para alguma coisa É, eu desci o barranco ali É, que digusto Estou sozinho também né Beleza pessoal? Olha lá a igreja Olha lá Desde que já moraram aqui em Tomazina Comente aí Desde já um abraço A todo o pessoal de Tomazina Né Ali na praça Eu conversei com o senhor Ele que me ensinou o caminho Para chegar até aqui Ele falou Pode ir lá Que o carro desce até lá embaixo Até na beira da corredeira Olha que legal Aqui tem umas par de ilha Bonito mesmo pessoal E eu quero compartilhar Esse vídeo com você Acho que tem até Alguns lugares bons de pescar Olha lá perto do pessoal Que tá de caiaque ali Não dá pra Pra chegar lá Tem um barro ali Terra vermelha Que estão tentando Vamos plantar grama Aqui na beira E se eu entrar ali Eu fico atolado O pessoal tá armando um temporal de chuva ali Que tá até escuro Olha aí Eu não posso ficar muito tempo aqui não Tem pouco tempo pra ficar Já tá fazendo barulho de trovão Beleza pessoal Vou tentar mostrar o máximo pra vocês Tem umas estruturas aqui de madeira e concreto Não sei se vocês vão fazer alguma cobertura aqui Uma cobertura em cima da água Do outro lado ali do rio parece que tem um clube Um balmearen que fala Mais ou menos assim Comente aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Compartilhe Eu tô no município de Tomazina Esse lugar é um lugar de turismo De pessoas passear Passar o dia Passar a tarde Final de semana Chama a corredeira do salto cavalcante Beleza? Qualquer coisa vocês corrigem eu aí Vou descer mão um pouquinho pra baixo Então pessoal Tô no município de Tomazina Tô num lugar de turismo Do lado de uma cachoeira Que chama Salto cavalcante Beleza pessoal Tem um pessoal fazendo um passeio Não sei se é uma navegação Como é que chama O caiaque Beleza? Aqui já é um lugar mais manso Que não tem muito movimento Da água Eu acho que o pessoal São aprendiz São aprendendo Beleza pessoal? E ali tá Aparecendo um Um chuvão ali Aqui eu acho que É uma casa de máquina Onde é que tem bomba d'água A água A água deve abastecer A cidade é por aqui Beleza pessoal? Ali tá o pessoal O pessoal de caiaque Deixa eu virar a câmera pra vocês verem Eu não tô mostrando diretamente Que eu não pedi permissão O pessoal Pessoal parece que estão jogando bola ali Aqui na beira da corredeira O pessoal também tem uma quadra de futebol de areia Bem legal Tem ali na frente tem banheiro Banheiro pros homens, pras mulheres Lá em cima no morro tem uma casa Dá pra ver daqui Beleza? Aqui logo do lado esquerdo Tá o rio Não vai dar pra mostrar 100% pra vocês Pessoal hoje Porque Eu tenho que sair mais rápido Pessoal por causa da chuva Então a gente não sai daqui depois Tem iluminação Refletor O pessoal tá de parabéns aqui Com essa estrutura boa Tem umas árvores As pessoas ficam debaixo Com uns banquinhos Eu acredito que dá até pra fazer um churrasquinho O pessoal que achar meu vídeo Se for daqui Ou já morou por aqui Comenta aí pessoal Então aqui é Tomazina Tô no fundo da cidade Eu não sei como é que eu falo Porque a cidade se eu andar Acho que uns 500 metros Em linha reta Acho que uns 300 metros Eu já chego nela Mas não tem Não tem como Faz a subida Então eu tenho que subir a estradinha ali Fazendo curva Pra matar um pouco a subida Nenhum carro sobe É cheio de morro dos lados Se está dando pra vocês perceber É A quadra de futebol de areia 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 Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Da corredeira Salto Calvalcante Que fica no município de Tomazina Eu espero que vocês gostaram desse vídeo Desde já eu já agradeço a todo mundo Um abraço a todos Nós nos encontramos no próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos Até mais Um abraço a todos